Fala, pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês estamos aqui de volta para falar de um assunto ISD, para falar da carteira ISD aqui do banco. E, obviamente, para falar sobre isso, quem está comigo aqui? Rafaela Dortas. Tudo bom, Bruna? Bem? Tudo jóia. Bora. Bom, pessoal, vocês sabem a carteira ISD do banco, a carteira relativamente até recente. Agora já está quanto tempo, Rafa? Vai fazer 11 meses. Então já está fazendo aniversário logo mais de um aninho. Acho que sempre vale a pena. A carteira foi, de novo, comparada com as outras, é um pouco mais recente. Muito focada, obviamente, como o próprio nome diz, na temática. Esse TIC é uma temática que a gente entende aqui que vai ficar por muito tempo. Isso, doutor, chegou para ficar em termos de relevância quando a gente discute investimento atualmente em várias classes de ativos. Especialmente sobre esse mês, eu sei que a gente tem uma ação do setor financeiro e uma ação do setor de alimentos e bebidas, que chegam na carteira. Rafa, fala aí para a gente quem são os novos entrantes nesse mês. Itaú e Ambev. Itaú, grande banco. Todo mundo aqui conhece, sem dúvida alguma. Ambev, então, nem se fala. Uma única empresa listada no segmento de bebida. O que chama a atenção no caso de Itaú, Rafa, setor financeiro? De ESG, né? Pessoal, então a gente sempre divide a nossa análise aqui em uma parte mais de estratégia da empresa, quais são as ações ambientais no pilar social e no pilar de governança. Então, mais macro da estratégia da empresa. Tem um tema que todo mundo está falando, que a gente também fala bastante, é o tema das mudanças climáticas. O Itaú, ele se posicionou nessa agenda. Nos últimos anos, ele fez um compromisso, que ele tem metas a curto prazo e metas a longo prazo. No longo prazo, em 2050, ele espera ser net zero, ele alcança essa sua meta final. E de metas intermediárias, o que ele espera? Incentivar o mercado voluntário de compensação de carbono, apoiar os clientes na transição climática, disponibilizar instrumentos financeiros e produtos para que esses clientes consigam entrar nessa transição climática. Outro tema super interessante que o Itaú também se posiciona na frente de ESG é a questão da Amazônia. Como vocês sabem, na segunda-feira foi o dia da Amazônia. O Itaú, junto com o Santander e o Bradesco, lançaram um plano da Amazônia que basicamente visa, esses três bancos querem apoiar a conservação ambiental, o desenvolvimento da bioeconomia, querem investir em infraestrutura sustentável e contribuir para a garantia dos direitos básicos da população que está ali na Amazônia. Outro tema bem interessante, ainda em estratégia do Itaú, o Itaú pretende alocar 400 bilhões em iniciativas que promovam a economia sustentável até 2025, 2030. Destes 400, 170 já foram alocados. Então, por exemplo, o Itaú tem crédito de energia renovável para setores como saúde, educação e infraestrutura. O Itaú também estruturou várias emissões verdes e rotuladas como sustentável, social. E o Itaú também tem vários financiamentos para carros elétricos, painéis tolares e microcrédito. Indo um pouco na parte social, não vou me alongar muito aqui, mas o social, o que é importante para banco? O tema de diversidade e o tema de cyber security. Eles têm, no Itaú, você vê a importância, a relevância que eles dão para esse tema, porque eles têm um comitê de cyber security que reporta para o Conselho de Administração. Então, além de todos os controles, política, treinamento, testes, eles têm uma supervisão da alta liderança da empresa. Outro tema que é importante, diversidade. O Itaú tem a meta, até 2025, de alcançar de 35% a 40% de mulheres em cargo de liderança e eles também têm uma meta voltada para negros, que eles querem, até 2025, ter até 30% de negros dentro da empresa. Em termos de governança, Itaú tem membros independentes. Acho que nem vale comentar aqui. O que é interessante colocar aqui é que o Conselho de Administração tem um papel muito importante na agenda ESD. O Conselho de Administração tem um papel aqui de aprovar, de orientar, de monitorar toda a estratégia ESD do Itaú anualmente e periodicamente. Na parte ambiental, a gente coloca, né? A gente falou um pouco das metas de emissão de carbono. A gente sabe que o Itaú, poxa, faz inventário de carbono há muitos anos. Já compensa os seus escopos diretos de emissão focados mais em consumo de energia. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje do Itaú. E antes da gente só falar da Ambev, só complementando, a Rafa falou, como a gente sempre faz aqui a dobradinha, né? A Rafa falou sobre a parte de ESD. Falando um pouco da parte de fundamento aqui do Evaluation, poxa, o Itaú hoje está sendo negociado a mais ou menos 1.4 valor patrimonial. O que historicamente, pensando nesse múltiplo, que é um múltiplo que a gente acha que é o mais, vamos colocar dessa forma, um dos melhores múltiplos, um dos mais corretos para você ter uma primeira percepção de valor do ativo do setor financeiro, ele tem um desconto perante esse múltiplo social e a média histórica. E dado esse movimento que a gente tem visto, dos principais, dos grandes bancos, dos incumbentes, voltando a ter uma participação relevante no mercado de crédito, movimento de juros mais altos, o crédito mais seletivo, de certa forma, a gente acha que o Itaú está bem posicionado para ter essa trajetória nesse momento de crédito, algum crescimento de crédito, uma vez que as incertezas da economia se reduzam, e com rentabilidade. Dado esse múltiplo do banco, a gente entende que tem uma boa oportunidade aqui também de investimento. Ambev, Rafa? Bom, Ambev, por mais que seja um setor talvez que a gente chame de controverso, que é o setor de bebidas, a gente entende que a Ambev, ela olha para esse problema, quer material para o setor dela, e ela ataca principalmente com educação, com mudança de produtos, ela quer mudar também o padrão de consumo. Então, primeiro, a estratégia da Ambev, ela está baseada em cinco grandes pilares. Eles querem mais do que, vou até ler um pouquinho para vocês, mais do que ganhar mercado, eles querem ganhar fãs, eles querem construir marcas que inspirem e se conectem com os novos clientes e consumidores. Segundo pilar, nós ouvimos os clientes e criamos um brinde para amanhã. Então, a gente vê um foco muito grande também em consumidor e NPS. Terceiro pilar, com o nosso tamanho, conseguimos ajudar muita gente a crescer e se desenvolver com a gente, melhorar o nível de serviço e alavancar o uso de tecnologia para ajudar a resolver as principais dores. Quarto pilar, entregamos experiências surpreendentes que geram conexão, colocamos sempre o consumidor no centro com inovação em tecnologia. E cinco, para a gente só vale crescer se for crescer juntos. Queremos fomentar o desenvolvimento de toda a cadeia do ecossistema, criando oportunidades de crescimento compartilhado. Então, essa é a estratégia mais macro, falando para vocês o que a Ambev faz em cada um dos pilares. Na parte social, eles têm frentes muito fortes voltadas à saúde e bem-estar do consumidor. Então, cada vez mais, eles estão investindo na redução do teor de açúcar dos seus produtos. Por exemplo, tem uma nova versão do Guaraná que eles chamam de Natu, que tem 100% dos seus ingredientes voltados com fontes naturais. Para a parte, outro tema que é super interessante na frente social, é o quanto que a Ambev está olhando para a sua cadeia de fornecedores. O que eles têm de meta a curtíssimo prazo, até 2025? Eles querem ter 100% dos seus agricultores capacitados e para isso, eles desenvolvem tanto cartilhas técnicas de mostrar quais são as boas práticas na agricultura, qual que é o momento certo de plantar aquele determinado grão, de colher aquele determinado grão, como usar um herbicida. E, além disso, além dessa orientação, eles fazem, periodicamente, visitas a campo para identificar as boas práticas desses fornecedores. Na frente ambiental, água é super importante, é a principal matéria-prima do produto. Eles já têm, eles têm uma meta para a redução do consumo de água que eles querem que seja 2,5 litro por litro produzido de uma bebida. Eles já conseguiram alcançar essa meta em 2025, eles tinham no horizonte de tempo mais longe. E outro tema que é, assim, além da água, olhando um pouco para materiais, eles já têm hoje produtos que são produzidos 100% a partir de resina reciclada. O Guaraná, por exemplo, ele produz 70, o produto, né, ele produz com 70% menos de energia e 20% menos de água. Em 2025, eles têm uma meta de que 100% dos produtos que eles comercializam sejam constituídos com embalagens retornáveis ou sejam feitos com material reciclável. Na parte de governança, tem membros independentes no Conselho e aí eles têm dois comitês que para a nossa agenda são super importantes. Eles têm um comitê ESG que, poxa, acessório o Conselho de Administração, define a estratégia, se reúne a cada três meses com um grupo de especialistas dentro da companhia e eles também têm um comitê de segurança da informação porque para o business da Ambev também é muito importante essa questão de segurança de dados, Cyber Security. Então, além dele ter todas as práticas que são comuns de mercado, treinamento, política, de controle de vazamento, auditoria interna, eles também têm esse comitê de Cyber Security que mostra que a alta liderança está olhando para esse tema. Pô, legal. Bom, pessoal, só pegando o nosso gancho aqui, a Ambev sempre foi do lado de fundamento de valor, sempre foi uma coisa meio, eu diria que, meio controverso. Durante muito tempo, a empresa, ela foi, o que a gente chama, foi uma empresa que entregou o resultado de forma consistente de uns 5, 6 anos para cá, as estimativas de lucro, quando a gente abrir, entre começar o ano e terminar o ano, sempre estavam sendo revisadas para baixo, o mercado foi ficando um pouco mais concorrencial, você teve também, agora na ponta, você teve alguma pressão de custo de matéria-prima e durante, justamente pela questão da concorrência, durante muito tempo, a questão do repasse de preço acabou sendo mais delicado para a Ambev e para o setor como um todo, o que a gente chama da tal da inflação de cerveja, inclusive nos nossos relatórios a gente fala bastante sobre isso. A gente trouxe ela, inclusive, para a carteira Tempsim, lá, o outro lá, do educador, a carteira mais livre, dela também está lá, a gente tem uma visão agora para a Ambev, até uma visão um pouco mais tática, onde a gente está nesse momento da janela de repasse de preço, normalmente nesse período onde você tem um reajuste de preço por parte das empresas de bebidas, volumes vieram mais fortes, surpreenderam a gente positivamente, desde os últimos meses para cá, a gente no início achava que poderia ter até uma queda depois do processo de reabertura, entre o consumo dentro de casa e o consumo fora de casa, a gente achava que ia ter uma briga entre esses dois, mas na verdade o que está acontecendo é que o consumo fora de casa está acelerando com o consumo em casa ainda num patamar alto e consequentemente o consumo como um todo, o volume total de bebida, de cerveja, está surpreendendo possivelmente o mercado, então a gente acha que juntando isso com a possibilidade não desprezível agora da empresa repassar preço, pode ter um momento aqui mais tático, mais positivo, fora a própria defensividade do modelo de negócio onde nesse, agora no calendário, a gente mais próximo de alguns eventos macroeconômicos aqui locais que podem trazer um pouco mais de volatilidade, a gente acha que faz por bem também ter Ambev montando um olhar mais de diversificação de carteira. Rafa Dortes, muito obrigado mais uma vez pela sua presença nesse mês. pessoal, quer saber sobre mais a carteira, bom, está o link aí nos comentários, além da carteira esse dia, eu falei da TFC, tem Small Cap, Dividendo, BDR, tem a Exxas, fique à vontade para conhecer as outras carteiras que o banco tem para oferecer, se gostou do vídeo, está aí um joinha, dá um like, gostou, compartilha com quem você acha que gosta do tema, da temática esse dia, não está inscrito no canal, se inscreve, e a gente aguarda vocês aqui no próximo mês. Valeu, um abraço.